Galera, aí agora vamos voar o paramotor né, aí velame 2 e 10 né, tá o bichinho para voar aqui, é isso aí, toma aí, toma aí ligão, ver se nós pegamos aí a decolagem né, só tem duas pessoas, fica ruim de botar para filmar a decolagem, mas vamos tentar né Tem que ficar igual comigo, entendeu, vamos tentar, vamos tentar Já Aí Vouzinho aí, um pouco de vento né, ó Um pouquinho de vento Mas, vamos ver né, que vai dar Estava até parado o vento, mas já começou Tentar subir mais Pode ser que o vento lá em cima esteja mais Mais parado né Aí devagarzinho tá avançando né O rim galera, e quando ele não tá avançando, entendeu Tá indo Tá indo Subir Subir logo porque, pode ser que o vento lá em cima esteja mais parado né Tá indo Tá indo Tá indo parece que lá em cima está mais um pouco mais parado um pouco não está chocalhando muito vamos tentar chegar próximo do sem terra portão de banda devagar portão de banda devagar não confiar nessa bateria não a bateria já está usada daqui para lá ainda está uma distância boa está aqui para perto mesmo e aí 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 o vento não é legal ainda tem vento e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou passar aqui baixinho para vocês verem olha o planeio olha só cara e aí eu acho que tem uma cordinha que está enganchada do lado de lá tá não tá pô eu vou passar a pirata de novo para nós ver eu tô vendo eu tô vendo tem uma cordinha ali tá eu tô vendo tem uma cordinha ali tá tem que segurar nessa aí deixa o vento passar aqui tem que se esquentar ela aí pode deixar a conta não senão o vento vem o velão tem que se esquentar ela assim pegou uma rasgadazinha de vento deixei ela assim aí vai dar pra fazer um vídeo olha lá a cordinha de lá Vai voar até descarregar, vamos subir Colocar ele bem alto E aí Amém. Quanto minuto? Vai em dez minutos. Vamos lá. Vamos lá, galera. Está subindo. Agora é só diminuir mal o motor e vim só planando. Olha. Olha. Que bonito. Bem alta, não? Não. Olha só, galera. Pode diminuir o motor aqui. Só planando. Olha. Eita. Eita, pô. Carregou a bateria do rádio, galera. O foininho é do... O foininho é do... Do track, foi a do rádio. É... Tem que parar. Tem que trazer ele, né? É um drone. É um drone. É um drone. É um drone, mas não tem que trazer ele, não. É só o aparelho. É. É um drone. 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 Vem lá. Onde estão lá? Não, agora, me fica. Acho que não vou deixar mais cair, não. Onde estão fazendo os cadrastes? Bora dar uma pista. Tem que ir. Tá, tá, tá. Pode filmar, né? Pode filmar. Pode filmar, mas... Pode filmar, a continuação. E aí galera Fui esse minuto todinho 13 minutos E não descarregou a bateria ainda Entendeu? O que descarregou foi a do rádio Se você ver o rádio aqui já está avisando Bateria fraca É isso aí galera Vamos ficando por aqui Se o amigo aí gostou do Volvo Deixa o like aí Valeu